Pula 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 Canta, dança e brinca Ninguém fica parado com tanta energia No Carnaval da Amiga! Pula 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 Canta, dança e brinca Ninguém fica parado com tanta energia No carnaval da amiga Rola o recu-reco, toca a buzina Joga o confete, desenrola o serpentina Hoje é carnaval, é dia de alegria Todo mundo grita E o lindo que bate, bate, e o lindo que já bateu Quem gosta de minha amiga, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de minha amiga, quem gosta dela sou eu